E essa aqui é mais uma pra dançar E curtir, Ronaldo Santos e meu forró doido é aí Ao vivo, ao vivo, chama Marcelão Parei, pensei, quase trabei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desvensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Do solteiro na noite Você tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Você tá batendo seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Do solteiro na noite Você tá batendo muito mais que um grave Diz Enquanto o som do paredão toca Você tá batendo seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você tá batendo seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Alternativa Provedor O provedor de internet mais estourado em Paripiranga Fátima Cadostina Bahia O salário de um piseiro De tomar umas cachaça De amanhecer na rua Ou numa vaquejada De dançar forró a noite inteirinha Pichando esse dinheiro Em casa do outro dia Saudade de um piseiro De uma vaquejada Paredão ligado A mesa cheia de cachaça A saudade aperta Mas fazer o que? Não pode sair pra curtir e beber Reunir a turma Ligar o paredão E ver as novinha Descendo até no chão Saudade de um piseiro De tomar umas cachaça De amanhecer na rua Ou numa vaquejada De dançar forró a noite inteirinha E chegar sem dinheiro Em casa do outro dia Saudade de um piseiro De tomar umas cachaça De amanhecer na rua Ou numa vaquejada De dançar forró a noite inteirinha E chegar sem dinheiro Em casa do outro dia Com saudade de um piseiro De uma vaquejada Paredão ligado A mesa cheia de cachaça A saudade aperta Mas fazer o que? Não pode sair pra curtir e beber Reunir a turma Ligar o paredão E ver as novinha Descendo até no chão Com saudade de um piseiro De tomar umas cachaça De amanhecer na rua Ou numa vaquejada De dançar forró a noite inteirinha E chegar sem dinheiro Em casa do outro dia Saudade de um piseiro De tomar umas cachaça De amanhecer na rua Ou numa vaquejada De dançar forró a noite inteirinha E chegar sem dinheiro Em casa do outro dia Saudade de um piseiro Saudade de um piseiro Vai achando que é fácil Conviver quando Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Tendo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Fornalhas, restaurante, pizzaria É Aracaju, Sergipe Bora Rubens, nego, parceiro Vai achando que é fácil Conviver quando Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Tendo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Mundo C&M Produções Voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do galo Saudade da minha flor Adeus capital Vou voltar pro meu sertão Adeus para baladas e festinhas da cidade Chegou a hora Chegou a hora de escutar Meu coração Foi lá no mato Que eu deixei minha metade Essas boates Não combinam com o vaqueiro Eu sou pião Eu sou roceiro Sou brejeiro Já pra vocês O vaqueiro tá de partida Vou voltar pra vaquejada Pra mulher da minha vida Já pra vocês O vaqueiro tá de partida Vou voltar pra vaquejada Pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do galo Saudade da minha flor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do galo Saudade da minha flor Adeus capital Vou voltar pro meu sertão Adeus para baladas e festinhas da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato Que eu deixei minha metade Essas boates Não combinam com o vaqueiro Eu sou pião Eu sou roceiro Sou brejeiro Já pra vocês O vaqueiro tá de partida Vou voltar pra vaquejada Pra mulher da minha vida Já pra vocês O vaqueiro tá de partida Vou voltar pra vaquejada Pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do galo Saudade da minha flor Eu tô roubando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do galo Saudade da minha flor E essa aqui é mais uma pra tomar uma É Ronaldo Santos É prega no piseiro Volume 2 Não me precisava não Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entreguei Sim, eu lhe dei Dei, 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 dei Sim, eu lhe dei Todo meu coração a você Sim, eu lhe dei Não me faça mais sofrer Eu quero você Jamais pensei em te perder Eu amo você Eu lhe dei, 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 dei Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor pra você Eu entreguei Sim, eu lhe dei Sim, eu lhe dei Sim, eu lhe dei Todo meu coração a você Sim, eu lhe dei É prega no piseiro É prega no piseiro, volume 2 É Ronaldo Santos Meu forró doido E aí Ao vivo Ao vivo Meu parceiro Romildo Chacra JR Tamo junto, meu irmão Não me faças mais sofrer Eu quero você Jamais pensei em te perder Eu amo você Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor pra você Eu entreguei Sim, eu lhe dei Dei, 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 dei Sim, eu lhe dei Todo meu coração a você Sim, eu lhe dei Esse é Ronaldo Santos Meu forró doido E aí Oi, na Vovapereja É o nosso avô E essa aqui é mais uma Pra beber até enchar o pé da gaia É Ronaldo Santos Meu forró doido E aí É prega no piseiro, volume 2 Se eu disser que tem outro amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer-lhe adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobri Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o quadro que ela está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora do outro sonho surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o quadro que ela está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora do outro sonho surgir Na vida da gente Olha o rebote que tá no carro O cavalo no rebote Vamos pra vaquejada da queda no garrote O rebote que tá no carro O cavalo no rebote Vamos pra vaquejada da queda no garrote Olha o rebote que tá no carro O cavalo no rebote Vamos pra vaquejada da queda no garrote Toma cachaça, dança forró Me diz aí Me diz aí se tem coisa melhor Toma cachaça, dança forró Toma cachaça, dança forró Me diz aí Me diz aí se tem coisa melhor A gente anoitece e amanhece o dia Zero valeu boi é a mesma alegria A gente anoitece e amanhece o dia Zero valeu boi é a mesma alegria O rebote que tá no carro O cavalo no rebote Vamos pra vaquejada da queda no garrote O rebote que tá no carro O cavalo no rebote Vamos pra vaquejada da queda no garrote Olha o rebote que tá no carro O cavalo no reboque Vamos pra vaquejar, dá da queda no garrote O reboque tá no carro, o cavalo no reboque Vamos pra vaquejar, dá da queda no garrote E essa aqui é mais uma pra tomar uma Música especial, mais uma de minha autoria pra vocês, hein? Rolando Santos, forró da ideia de ao vivo Chama, Marcela Música Essa noite não dorme direito O frio no peito veio a bater Música A saudade lembrou os momentos felizes que eu tive com você Música De repente no escuro da noite comecei a dizer Música Meu amor Essa noite não dorme direito Foi você que eu amei Foi você quem me entreguei Música Meu amor Eu não te deixei Foi você que não quis o amor que eu te dei Música 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 Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebida e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebida e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Fábio Zani, minha galera do canal Voando até você Canal pra tocar no palidão E canal Forró e Reggae, minha galera do Maranhão Feche as portas desse bar, Madame Hoje basta que só eu de homem Eu vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça, cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebida e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebida e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Eu vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebida e cigarro Lucas Forges, Heliópolis, Amor Divulgações, MMCDs Eu vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebida e cigarro Eu vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebida e cigarro Ronaldo Santos e meu forró Doido e aí? Eu vivo! Eu vivo! Eu vivo! Eu sei que vive com insônia E o motivo aí sou eu Eu tô se prendendo no passado De um amor que não é mais seu Eu sei que a saudade bateu valendo Sua aposta já acabou de confirmar Viver de indireta é percada em tempo Em seus sonhos vai me encontrar Vai dormir, vai dormir Enquanto cê não dorme eu faço um love love aqui Vai dormir, vai dormir Para de perturbar cê tá atrapalhando aqui Tá ficando meu pra de ir Fael, Detona, Original Clare, Zancedes, Humal, Nigéria, Humal, Bahia Eu sei que vive com insônia E o motivo aí sou eu Eu tô se prendendo no passado De um amor que não é mais seu Eu sei que a saudade bateu valendo Sua aposta já acabou de confirmar Viver de indireta é percada em tempo Em seus sonhos vai me encontrar Vai dormir, vai dormir Enquanto cê não dorme eu faço um love love aqui Vai dormir, vai dormir Para de perturbar cê tá atrapalhando aqui Vai dormir, vai dormir Enquanto cê não dorme eu faço um love love aqui Vai dormir, vai dormir Para de perturbar cê tá atrapalhando aqui Tá ficando meu pra de ir zurück E vem chegando pra cá pra mais queima do Brasil Ronaldo sabe surto canturna a sua cê Eu sou favor doida e aí Representa meu irmão chama rager dastrom Center Ele faz mais lá banho. Vai dormir ai... Eu sou do tempo, que só tinha carta, que não tinha e-mail As lembranças eram um retrato na parede Água de cacimbo é que matava sempre Eu sou do tempo, em que palavra valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra aumento, mal Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, está tão diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar na minha rede Na casada eu prendo Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede E ter minha paz O mundo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sou do tempo, que só tinha carta, que não tinha e-mail As lembranças eram um retrato na parede A água de cacimbo é que matava sempre Eu sou do tempo, em que palavra valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra aumento, mal Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, está tão diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar na minha rede Na casada eu prendo Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede E ter minha paz O mundo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sinto falta de deitar na minha rede Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta ter fazenda e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, fiquei com a saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver da vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e voe sem cavalo Não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver da vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e voe sem cavalo Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta ter fazenda e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, fiquei com a saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver da vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e voe sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver da vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e voe sem cavalo não cai Meu parceiro Romiel de Rugações, tamo junto E essa aqui é mais uma pra dançar e curtir Ronaldo Sanzi, meu forró doido é aí Ao vivo, não me chama Marcelão Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado eu tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não me apegar Uma coisa que eu falava que não queria mais Eu ia ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Soneca Paredão PM Divulgações Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado eu tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não me apegar Não foi só eu falar que não queria mais Eu ia ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Equipe Portal da Divulgação Aquele abraço, gente! E esse aqui é o mais novo sucesso Estourado nas redes sociais Ronaldo Sanzo canta pra vocês Chama Marcelão Chama Marcelão No meu conto de fadas Um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas onde ela passou? No meu conto de fadas No meu conto de fadas Um carpinteiro Um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas onde ela passou? Sem nada saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria No meu conto de fadas Um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas onde ela passou? Sem nada saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria O caçom O caçom E com todo carinho Versão brasileira Versão brasileira Versão brasileira Versão brasileira Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Tô com saudade de ti, deixa louca de beijo É só tô que chamada e safada No espelhado por nós doçoados É puxão de cabelo, é tapa ou na rapa Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo É só tô que chamada e safada No espelhado por nós doçoados É puxão de cabelo, é tapa ou na rapa É pipoca, é pressão É Ronaldo Santos, meu forró do E aí ao vivo Chama a massa lá Homem pra se safar Até o teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Tô com saudade de te deixar louca De feira, só por que chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na água Tô com saudade de te deixar louca De feira, só por que chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na água Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barrado pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Tô com saudade de te deixar louca De feira, só por que chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na água Tô com saudade de te deixar louca De feira, só por que chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na água Tô com saudade de te deixar louca De feira, só por que chamar de safada Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo o que sinto É muito óbvio, eu morrer sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem por que sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não cantar meu amargo Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que eu amou Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor